Na terça-feira, exibimos o quadro Zoom TV Jornal na Comunidade. Nossa primeira parada foi em Campo do Coelho. Em relação aos problemas apresentados na matéria, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que o posto de saúde de Campo do Coelho é uma estratégia de saúde da família, ou seja, são atendidas as demandas de atenção básica. As emergências são encaminhadas para a UPA ou o Hospital Municipal Raul Sertã. Com relação ao asfaltamento das vias, a Secretaria de Obras informou que concluindo os trabalhos em Nova Suíça e Santa Luzia, as áreas rurais serão prioridade, iniciando por Campo do Coelho. Quanto à falta de estrutura dos pontos de ônibus e à situação específica da rua Luiz César Teixeira, não houve resposta.